Hoje, enquanto eu meditava, eu tive uma visão muito clara do que eu poderia fazer para melhorar o meu campo energético e melhorar a minha vida e o meu dia a dia. Eu tive uma visão de uma casca, como se fosse uma casca de tartaruga. Sabe aquele casco de tartaruga? E é como se eu estivesse dentro dele me protegendo e não quisesse me mostrar ao mundo. E isso é uma coisa muito clara que é um processo de limpeza, de liberação. Então, é importante nós termos consciência de que a nossa alma, a nossa essência, é o centro do nosso ser. E muitas vezes, em volta do nosso ser, existem cascas, existem coisas que atrapalham a gente a ter acesso a essa essência, a nossa alma pura, a nossa energia pura. E nada melhor do que você começar a praticar bons pensamentos e praticar a reconexão com quem você realmente é. E uma das coisas que eu uso muito no meu dia a dia é a meditação. Eu já disse várias vezes aqui que não há nada melhor do que a meditação para você se reconectar com quem você realmente é. Agora, se você tem dificuldade de entrar em contato com a sua alma, com a sua essência, com a sua energia pura, e utilizar a sua energia a seu favor, eu venho te convidar para vir participar do workshop Lei da Atração, que acontecerá no dia 17 de dezembro de 2022, às 13h às 17h, aqui em Paulinha. Tem um link aqui do meu WhatsApp e do meu Telegram para que você possa entrar em contato comigo e fazer a sua inscrição. Beijo de luz! E aí E aí